Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho, e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 27 de março de 2023 são 8 horas da manhã e o ministro dos direitos humanos Silvio Almeida se reunirá nesta segunda-feira às 15 horas com o padre Ricardo Rezende e o procurador Rafael Garcia do Ministério Público do Trabalho para discutir investigações sobre o uso de trabalho escravo pela Volkswagen durante a ditadura militar Na verdade o exame do procedimento das grandes empresas brasileiras durante a ditadura militar revela um circo de horrores A Fiesp, por exemplo, tinha empresários que pagavam para assistir a sessões de tortura de esquerdistas E esse deve ser um novo marco na exumação dos crimes da ditadura que vai recomeçar com força total após a era Bolsonaro que vendeu a ditadura como uma coisa boa aos brasileiros E esse trabalho do ministro Silvio Almeida é de suma importância A Volkswagen é alvo de uma investigação no Ministério Público do Trabalho liderada por Garcia, o Garcial, como está aqui A diligência aponta que entre as décadas de 1970 e 1980 a Volkswagen empregou trabalho escravo e cometeu tráfico de pessoas em uma fazenda no Pará Porta-voz das vítimas de conflitos fundiários no Pará Há mais de duas décadas, o padre Ricardo Rezende defende que a empresa deve assumir a responsabilidade do crime e indenizar individualmente as vítimas Um dia após a reunião com Almeida, Rezende e Garcial irão se reunir com a diretoria da Volkswagen E Sérgio Moro disse que na verdade o advogado de Lula, Cristiano Zanin candidato ao STF diz que encarar Sérgio Moro para ele no Senado vai ser moleza que ele já derrotou muitas vezes o Sérgio Moro e que ele é seu freguês e que não está preocupado com a oposição que o Moro deve fazer ao seu nome inclusive o Zanin ele diz que se foi indicado pelo presidente Lula para o STF vai falar com o próprio Moro vai pedir voto a ele a comissão de anistia segundo o valor econômico vai rever os casos negados por Bolsonaro e Temer foram muitas injustiças dentre as quais contra a própria Dilma Rousseff que apesar de ter sido claramente torturada e ser viciada de uma forma desumana na ditadura sabe-se que a arcada dentária dianteira dela foi quebrada durante sessão de tortura o que explica inclusive os dentes um pouquinho mais protuberantes na frente não é um horror o que Dilma Rousseff sofreu e esses crimes que tiveram negativa desses governos infames contra as vítimas da ditadura esses casos vão ser reabertos e a justiça vai ser feita e a Câmara vai cobrar do bolsonarista do deputado bolsonarista cretino que quebrou o microfone da Câmara dos Deputados para fazer um discurso para afetar a veemência isso é inaceitável o comportamento dessa gente precisa começar a gerar algum tipo de reação se falam em decoro parlamentar isso na verdade a atitude desse homem deveria gerar até um processo de cassação do seu mandato porque isso é violar de uma forma absurda o tal do decoro parlamentar e a reação de Lula antecipa debate sobre a PGR o que quer dizer isso? Lula falou que não vai nem olhar para tal lista tríplice do Ministério Público Federal que gerou procuradores gerais da República golpistas que ajudaram inclusive a derrubar Dilma Rousseff que infernizaram o governo Dilma Rousseff com parcialidade com uma parcialidade absurda o Rodrigo Janot participou de todos os crimes da Lava Jato indicado pela Dilma Rousseff com confiança no Ministério Público então essa lista tríplice é uma excrescência que o Lula já promete que não vai nem olhar e o desejo da família de Bolsonaro sobre seu retorno ao Brasil eu tenho dito que eu só acredito aqui na volta de Bolsonaro ao Brasil no momento que ele estiver em solo brasileiro até lá não acredito uma ala do PL deseja que o presidente volte ao Brasil ainda em março ou seja nesta semana semana que acaba na sexta-feira mas na verdade a família dele diz que quer que ele continue lá então que ninguém se iluda pode ser até que ele volte nada é impossível mas até agora não há garantia nenhuma de que ele vai voltar até porque a família dele quer que ele volte veja só a família do ex-presidente principalmente Michel e Flávio querem que ele fique nos Estados Unidos até o TSE marcar a data do julgamento da ação que pode torná-lo inelegível e o Lula vai começar a trabalhar amanhã terça-feira no Palácio do Planalto apesar de estar convalescendo de uma pneumonia e quem já teve pneumonia sabe muito bem o que é uma pneumonia mas o Lula diferentemente de Bolsonaro que passou quatro anos sem fazer nada no Palácio do Planalto o Lula trabalha até doente ele poderia dizer por aí meu nome é trabalho e ele vai ser convidado para a marcha para Jesus o idealizador do evento que apoia o Bolsonaro o convidou porque é protocolo e o Lula não deve ir porque ele vai se expor a um público virulentamente bolsonarista e não tem o menor sentido ele ir lá colocar a cara a tapa num lugar onde ele vai ser hostilizado com certeza e o governo Lula tem 146 cargos para distribuir e PP e Republicanos os partidos mais bolsonaristas de todos estão negociando como eu sempre disse é uma questão de tempo para eles pularem no barco do governo e a mídia mostra que voltou a ser morista e bolsonarista a memória curta da mídia fez com que ela tentasse inflar o Moro que já marcou reunião com o Bolsonaro para combinar a ação conjunta dos dois e de uma forma até surpreendente para uma mídia que pastou tanto no governo Bolsonaro aderir ao bolsonarismo como fez nessa disputa entre Lula e Sérgio Moro parece que a mídia não esqueceu nada não aprendeu nada e não esqueceu nada diante de tudo que aconteceu no Brasil e conseguiu até colocar setores da esquerda os setores burros imbecis da esquerda que criticaram Lula por causa da discussão com Sérgio Moro e é um lamentável esse caso mostra uma mídia insensata uma parte da esquerda absolutamente insensata num caso que vai ficar aprovado você pode escrever aí que o Lula tinha razão quando falou em armação senhoras e senhores nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio dia um abraço para todo mundo